Eles estão mentindo esse tempo todo bem na nossa cara, isso sim! Por que o Guilherme não me contou? Pior é a Raquel, né? Que é minha melhor amiga. Quer dizer, era minha melhor amiga. Vamos embora, minha gente já viu tudo que tinha que ver. Não! Eu não vou embora mesmo. Não sem antes falar umas boas verdades na cara da Raquel. Minha senhora, minha senhora, minha senhora. Bonito! Que bonito, hein?